Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje o vídeo é sobre uma curiosidade que a Julie falou sobre candidatos terem desistido, desistido, né? Ninguém sabe também se foi uma desistência ou se foi um esquecimento, enfim, da seletiva virtual. Segundo Julie, 38 candidatos aprovados para a entrevista virtual desistiram da vaga, não estando presente no dia e hora combinada com a produção na plataforma da entrevista. Gente, se você foi um desses candidatos, se você passou, se você esqueceu, se você, sei lá, gente, tava aí no mundo da lua, não lembrou, se aconteceu algum imprevisto, se você de repente nem tava em casa e acabou lembrando fora de casa, não deu tempo chegar, eu não sei, mas fala comigo, vem falar comigo, eu quero saber o que aconteceu, pelo amor de nada, gente. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Fala comigo, me explica a situação. 38 candidatos desistiram da vaga, né, gente? Ou você ficou muito nervoso, acabou realmente desistindo pelo nervosismo, ou você é aquela pessoa que, ai, mas eu, na verdade eu não queria, eu só fiz a inscrição pra ver como que era, que se realmente ia rolar de me chamar, como que era o processo, e aí acabei desistindo, porque tem gente que vai até o último momento, até a cadeira elétrica, pra ver como que funciona o negócio, e de repente acaba desistindo, ou de repente desde o início realmente não queria entrar, queria só ver até onde ia, como que funcionava, né? Tem gente pra tudo, gente, tem gente pra tudo. Então, se você passou por isso, se você foi um deles, fala comigo, mas olha, vou querer que você me mostre o e-mail, tá? Já que você desistiu, já que não tem como entrar mais mesmo, tá? Eu também vou estar divulgando o e-mail, caso você não queira, mas fala comigo, me explica essa situação. Atenção, gente, mais uma, o Boninho irá entrar em cena, somente em um dos grupos entrevistados, um deles, qual um desses grupos, o de LGBT+, tá? O outro eu não sei falar, mas vocês podem estar me perguntando, mas como assim? Mas você me falou que ele iria estar em todas as entrevistas? Gente, entrar em cena, tá? O que é entrar em cena? Que eu entendi, o que eu entendi de entrar em cena, quer dizer que ele vai, talvez ele vá fazer até as perguntas ali pro entrevistado, tem alguma pergunta pra fazer, falar com o entrevistado, com o candidato, eu acho que o entrar em cena é esse, porque está em cena, está em cena, eu acho que ele vai, que ele está em todas as entrevistas, né? Ou pelo menos ele falou que iria estar em todas, né? Por favor, se ele desistir de estar em todas, aí já não é mais culpa minha, né, gente? Eu acho sim que ele esteja em todas as, em todas ali, por trás das, da equipe, dando uma olhada no candidato, como que, que evolui ali a entrevista. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz pelos meus inscritos, muito feliz pelos meus inscritos que foram convocados, que vão, irão fazer as entrevistas, tá? Inclusive, teve gente que acabou de fazer esses dias, e eu estou muito feliz por vocês, eu desejo toda sorte do mundo pra vocês, qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês quiserem desabafar, se você quiser me pedir dica, fica à vontade, tá? Aqui no canal eu não, eu não lhe aconselho falar comigo, porque tem que ser sigiloso, então fala comigo lá no Insta, ou pelo meu e-mail também, vocês podem estar me escrevendo pelo meu e-mail, e falando comigo, tá? Não falo pra ninguém, fica só comigo, vocês sabem que eu só compartilho aqui, coisas que eu, informações que eu sei que não irão prejudicar ninguém, porque eu nunca tive, eu nunca tive a intenção de prejudicar ninguém, e eu sei muito bem o que eu faço nos meus vídeos, e a única coisa que eu faço, e que eu tenho a intenção, é de ajudar vocês, tá? Então, tudo que eu compartilho aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei melhor do que ninguém, o que eu estou fazendo, e é coisa que eu tenho certeza que não irá prejudicar, absolutamente ninguém. Eu fico grata pela presença de vocês, um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente, beijo, tchau!